A CULAN O que é que fazes aqui? O Cheio não avisou que ias passar por cá. Elimina-os depressa antes que possam reagir. Está vazio? Então vai para o próximo. Corre, já. Antes que alguém dê com os guardas que eliminaste. Vou tentar atrapalhar as comunicações deles. Deve dar-te algum tempo, mas despacha-te. O Cheio insiste em atualizações frequentes dos homens dele. Devem dizer qual é a situação após alguns minutos. Não pares. Se ele for apanhado, ele vai querer saber como é que eu sabia dos contentors. Posso pensar que foste tu. Eu desapareço. Vou ajudar-te e depois vou-me embora com consciência tranquila. Hum, com consciência tranquila. O que é que fizeste? Paga-me um copo, na praia, num sítio bem longe daqui e eu conto-te-te. Ha! Ok. Brands, tens de te empressar. Jenny, porquê tantos carros da polícia? Parece um comício de bófias. A polícia começou a trabalhar a operar uma destruísta base de um inimigo. Tu, minha amiga, és a inimiga pública número um. Parabéns. Parabéns. Olá, Brands. Espero que estejas no próximo. Não está ninguém aqui. Então tenta no próximo. Vai! Bem, ora viva, Patch! O que é que estás aí a fazer? Agora estou um bocado ocupada. Bem, parece só um bocado. O que é que se passa? Certo. Estavas outra vez a pensar em mim de tronco do andar a cavalo, tá? Sim, não te censuro. Ou se calhar estás a ter um dos teus pequenos ataques de pásico. É isso? Hã? Vais ficar todo encolhido em mim e sem ação outra vez. A polícia está atrás de mim. Vou desligar. Que espalha em ti? A polícia é grande. O que é que se passa, Jenny? Não está ninguém aqui. Não sei. Só falta um contentor. Ele tem de estar lá. Entrei no computador do Shane para descobrir onde é que ele tinha o Brent, ok? Ouve, eu estou a arriscar-me por sua causa. Por favor, vai buscá-lo. O que é isso? O que é isso? Foi uma cilada. Jenny? Oh, infelizmente a Jenny não pode atender neste momento. Não lhe faças mal. Bem, pensavas que eu não ia reparar quando os drones da polícia começassem a desaparecer? A Jenny era a única pessoa que sabia disso. Tinha de descobrir se estava ou não do meu lado. Eu fiz isso sozinha. E isto também. Oh, ela é o cérebro, és apenas um laser com o cabelo cor-de-rosa Passa-lhe o telefone Agora é tarde, ela já se foi embora Mas se te apressares, talvez a consigas apanhar Não! E o teu irmão viva Tanto mais, encontramos-nos no topo do edifício Pioneer Temos bofias para matar